Oi gente, e aí como vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao meu cantinho. A gente vai fazer essas almôndegas hoje, carneiro com carne de porco. E eu vou mostrar aí o preparo da carne para vocês. Vamos moer, vamos temperar. Vou mostrar todo o preparo aí para vocês. Espero que vocês gostem. Acompanhe aí. Se você gostar, deixa o joinha para nos ajudar. Se você é novato, se inscreva aqui e nos dá aquela força. Então vamos lá. Pessoal, ó, estamos aqui arrumando um porquinho para a gente fazer as almôndegas do carneiro com porco. Aproveitar que está arrumando e vamos tirar a carne para fazer. Olha aí, esse pedaço aqui que é da papada, que tem carne e manteiga, né? Porque a carne é bem seca do carneiro, a gente mistura com um toicinho para ficar mais macio. A gente já tirei mais aqui, ó. Aí a gente vai moer e fazer as almôndegas aí. É a primeira vez que a gente vai fazer. Vamos ver se fica bom. O pessoal disse que é uma delícia, né? Vamos testar aí. E vamos continuar na nossa labuta aqui. Depois a gente moe e conclui o serviço. Olha aí, pessoal, tiramos aqui os toicinhos com a carne, ó. Tem toicinho e tem carne aqui, ó. Olha aí. Agora a gente vai esperar o tempo limpar para poder moer e fazer as bolinhas, temperar e fazer as almôndegas. Mas já foi tirado aqui, ó. Agora foi. Aqui minha mãe já está arrumando o quartinho do carneiro para a gente moer, temperar e fazer as almôndegas. Vou mostrar ali de pertinho para vocês como está bonito. Aqui está a carne de porco com toicinho, que a gente moe no meio para ficar mais suculenta, né? E olha lá como está bonito o pernil. Foi tirado ontem para descongelar e ainda está meio congelado. Vou mostrar aqui para vocês. Olha como está bonita a carne. Aí para vocês, a carne é bem seca, não tem muita manteiga. Aí para fazer a bolinha é bom moer com a toicinho de porco. Tem gente que gosta com bacon. Para ficar mais suculento. Aqui, pessoal, já está moendo a carne de carneiro. com toicinho. A maquininha já tinha mostrado para vocês, né? Manual, 1900 antigamente. Mas está saindo. Olha. Olha. Aqui, ó, o problema das maquininhas é aquelas embuchas, né? Enrola. Minha mãe está desembuchando aqui agora. Aí, ó, por causa dos nervos. Aí... Está desembuchando e nós volta a moer. Olha, pessoal, a moer na toicinha agora. Está bem uniforme. Carne e manteiga. Aqui já sai meio misturado, né? Pois é. Carne moída, pessoal. Agora a gente vai misturar aqui para colocar o tempero, para ficar bem uniforme. Vou pôr a gordura aos poucos, que talvez pode ser muito. E aí Está meio congelado ainda. Está dando mais trabalho para mexer. Vou pôr mais um pouco. Vai ficar bonito. É uma vez vai ficar gostoso, né? Bonito também. Está com cheiro bom. Vai mais... Não fuma mais, tá fumando já. Vai mais anuncei o dia, não. Olha aí, gente. Já colocou um pouquinho de sazão de carne. Aí está picando a cebolinha e tem umas pimentinhas que vai socar no meio. Temperar bem, com bastante tempero. Olha aí, pessoal. A pimentinha já está picada, ó. Suar de que queima. Dá ele tempero. Aí foi proposto cebola, pimenta, sazon e alho. Pessoal, começamos as produções aqui, ó. Das almôndegas. Enrolar a bolinha agora até de tarde, que deu muito. A gente faz maior um pouquinho, ó. Porque na hora de fritar, que vai fritar, senão ela seca, fica muito seca. A gente faz ela maior para ela ficar mais suculenta. Fica meio exagerada. pequena, pequena, pequena. Só que as aquelas que eu sabia que ficou melhor. É, porque aí não vai ter gordura. Quando você vai fritar, ela não aguanta a gordura que fica mais por fora. quando faz ela pequenininha, ó. Tem que ter que ressecar. Pessoal, aproveitamos que nós estamos atrapalhando carne, né? E aí nós colocamos aqui para experimentar logo as bolinhas. Para nós ver o que vai sair, né? Olha aí. Essa aqui é apimentada. Essas daqui, né? É apimentada essa. E aí tem uma asinha de frango, uma carminha de porco, carne de gado e o churrasquinho da bola, né? Das almôndegas. Olha aí, pessoal. Missão cumprida. Terminamos aqui. Foi rolando aqui a última. Vou mostrar aí o resultado para vocês, como ficou. Olha aí. Ficou essa aqui. Essa é apimentada. Essa também, essa quer dizer sem pimenta. E essa aqui é apimentada também. Olha a quantidade. Rendeu bastante bolinha aí. Agora a gente vai congelar elas para depois fritar. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Até o próximo.